Olá amigos e amigas internautas, hoje o meu comentário é a respeito dessa situação incrível que estamos observando todos os dias de pessoas que não têm o mínimo respeito pela vida humana e que cometem barbaridades, assassinatos por conta de um surto psicótico ou de um planejamento já frio e premeditado. Carlos Henrique Guimarães é um delegado de polícia aposentado e também advogado. Ele escreveu o seu ponto de vista a respeito dessa situação toda, principalmente devido à chacina que ocorreu dois dias atrás em Sousas, todo mundo deve saber, um rapaz de 28 anos, matou o próprio pai, matou uma das irmãs, matou o vizinho que ele tinha uma rixa com ele, enfim, ele fez um extermínio de várias pessoas e depois, ao ser abordado pela polícia, ele se matou. Essa situação está ocorrendo muito aqui no Brasil e até no planeta. Então eu vou ler para vocês essa crônica ou esse pequeno texto que o Carlos Henrique escreveu chamado Ponto de Vista. O responsável pela chacina demonstrava dificuldade para respeitar regras e não conseguia administrar a convivência com as pessoas mais próximas, principalmente seus familiares. Quando nascemos não possuímos valores bons ou ruins, mas conforme nos desenvolvemos e recebemos estímulos, nossos valores se formam. Caso recebamos estímulos que podem ser entendidos como negativos, não podemos esperar resultados bons. Entretanto, quando cuidamos, educamos, formamos, podemos e devemos esperar resultados que valorizam a vida, o ser humano. Temos hoje uma cultura totalmente voltada para o precário, o descartável, o temporário, o imediato e também para o individualismo. Infelizmente, não atribuímos mais à família e à religião o papel de fomentadores da cultura e do equilíbrio emocional. Daí os recorrentes episódios desencadeados por paixões e sentimentos desequilibrados que ceifam vidas, destruem famílias, destruem famílias e trazem um sentimento de desolação para todos. Acredito que a polícia pouco ou nada pode fazer em casos como esses, porque nenhuma influência direta tem sobre suas causas. Mas se valorizarmos a família, a religião e a educação, poderemos esperar dias mais calmos, com pessoas mais equilibradas, que valorizam a vida em sua plenitude. Esse texto que eu acabei de ler é pura reflexão. Todos nós, garanto, pensamos mais ou menos pessoas como ele. Eu penso muito igual a ele, por isso que eu resolvi levar até vocês, repartir com vocês esta reflexão. Tchau, pessoal. Até uma próxima oportunidade. . . .